Olá amigos e amigas, irmãos em Cristos, a paz de Deus a todos. Irmãos, estive pensando sobre a idolatria, sobre idolatrar uma pessoa especificamente. A gente vê todos os dias muitas pessoas do nosso meio evangélico, pastores, irmãos, se aglomerando em frente à residência oficial do senhor presidente da república. Não estou aqui para criticar o nosso presidente. Mas irmãos, reflita um pouco sobre essas atitudes. A gente vê muitos irmãos, às vezes, usando a palavra, algum versículo, e dizer, Deus mandou te dizer, tudo bem. Pode ser que Deus esteja mandando dizer, também não estou aqui para contestar. Mas estou falando dos limites. Os limites da idolatria a uma pessoa. Não temos que torcer por uma pessoa, mas sim a um país inteiro que, neste momento, atravessa essa grande pandemia. O Brasil vive mergulhado em corrupção, não é de hoje. E a gente, e muitos, acredito, ou acreditaram, que haveria, de fato, uma grande mudança. E a gente torce para que esta grande mudança venha a acontecer. Mas vamos prestar atenção, vamos analisar. Cuidado com o fanatismo. Cuidado em idolatrar uma pessoa. Cuidado ao usar da palavra de Deus. Falar da boca para fora. E idolatrar uma pessoa. Dado com a idolatria. Daqui a pouco, vai ter irmão ali na saída do Palácio do Alvorada. Dizendo que o hino da harpa foi feito para o presidente. Solta aí um pouquinho. Dizendo que o hino da harpa foi feito para o palácio do Palácio do Palácio do Palácio do Palácio do Palácio. Estão vendo? Então, vamos orar pela nossa nação, vamos orar pelo nosso presidente. Você quer orar? Ore. Temos que fazer a obra de Deus. Mas vamos parar de idolatrar pessoas. Vamos torcer pelo Brasil. Vamos soar pelo nosso Brasil, para que o nosso Brasil dê certo. Não vamos focar simplesmente em uma pessoa acreditando que é o Messias, que é o Salvador da Pátria. Que é o Salvador do Mundo. Que ele está certo e que todo mundo está errado. Pensem nisso. Pensem nisso. Reflitam. Irmãos. Vocês são renascidos. Nós somos renascidos. No poder de Deus. No poder do Espírito Santo. Leiam mais a Bíblia. E parem de idolatrar pessoas.